Há um ano, o Palmeiras apostou no argentino Gareca, que não ficou nem quatro meses, Milena, no clube. Mas pouca gente sabe que a diretoria tentou contratar um ídolo para comandar o time. É, nesta entrevista exclusiva, o paraguaio Arce conta por que recusou o convite palmeirense. O esporte fantástico veio até a Assunção conversar com o paraguaio mais vitorioso da história do futebol brasileiro, o ex-lateral-direito Arce. Sabe quantos títulos ele conquistou no Grêmio e no Palmeiras? 11, é isso mesmo, foi bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, um currículo de dar inveja a muito jogador brasileiro, né Arce? Sim, sim, foi um período excepcional na minha carreira. O Brasil é minha segunda pátria, tenho até filho brasileiro, meu último filho nasceu em São Paulo. A Arce chegou no Grêmio em 95. Ao lado de Danley, Rivarola, Paulo Nunes e Jardel, fez parte do time mais vencedor da história do tricolor gaúcho. Nos três anos que jogou em Porto Alegre, ganhou cinco títulos. A Libertadores em cima do Nacional em Medellín foi o mais importante e especial. Conquistamos fora e voltamos e a cidade estava cheia, foi incrível, incrível. A cidade, desde o aeroporto até a prefeitura, passamos pelo palácio do governo, demorou quase cinco horas, chegamos e estava lotado. Depois do Grêmio, Arce foi para o Palmeiras, onde também foi campeão da América. Cinco anos de história, seis títulos e amigos eternos. Tenho contato com o Roque Júnior, com o Alex, com o Galeano, com o Marcos. Criaram um grupo de WhatsApp ali, daquele time de 99. O Palmeiras, que legal. Então, fica o tempo todo o pessoal mandando mensagens ou trocando mensagens dentro desse grupo. Um dos personagens mais importantes da carreira do ex-lateral é Luiz Felipe Scolari. Felipão comandou Arce no Grêmio e depois levou o jogador para o Palmeiras. Foram sete anos de parceria. Ainda, quando preciso de alguma coisa, pego o telefone, falo com ele. É uma das pessoas mais importantes da minha vida, não só na parte esportiva, mas também na pessoal. Outro brasileiro que marcou para sempre a vida de Arce foi Alex. Eleito pelo Paraguaio, o maior craque com quem jogou no Brasil. Era genial, genial mais no treino que nos jogos. Acho que o desfrute com ele era nos treinos, que eu fazia cada coisa maravilhosa. É meu compadre, meu filho leva o nome dele. Mas não é por isso que eu acho que foi, realmente era um craque. A Arce encerrou a carreira como jogador em 2007. Logo em seguida, virou técnico. Ao lado do ex-zagueiro, e hoje dirigente Gamarra, levou o centenário Rubinu de volta à primeira divisão do futebol paraguaio. Foram os melhores quatro anos da minha vida, capaz, até agora, juntando tudo. Isso permitiu que o nosso trabalho tenha sido visto e fomos ali direto para a seleção. Na seleção do Paraguai, Arce não durou muito. Foi demitido em 2012 por causa da fraca campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil. Em 2013, comandou o Serro Portenho. E esse ano, assumiu o maior rival do Serro, o Olimpia. Próximo passo, quem sabe ser técnico no Brasil. Arce revela que um ano atrás recebeu um convite para treinar o Palmeiras, logo após a demissão de Gilson Kleiner. Esteve muito perto, ano passado, com o convite do Palmeiras, mas nós tínhamos a palavra dada, o tempo de contrato longo com o Serro, com o time anterior. Reconheço que foi mexer um pouco no momento, tendo que vai ser um caminho natural, como quase já se deu ano passado. No futuro, eu acho que pode abrir uma possibilidade e com certeza seria um grande prazer voltar a trabalhar no Brasil. Arce, muito obrigada por ter recebido a gente aqui no Olimpia. Boa sorte para você agora. Espero que um dia você volte para o Brasil como treinador. Eu acho que também já está em tempo, porque já passamos pela seleção aqui, passamos pelo Serro, agora estamos no Olimpia. Eu acho que depois disso já estamos preparados para situações novas e espero que seja no Brasil. Obrigado. Graças a torcida por você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.